Saber que com apenas 5 robux você pode dar uma ajuda enorme aqui no canal? Meu grupo tem diversas roupas de anime, como Oni Piece, Dragon Ball, Jujutsu Kaisi e entre outras. E também camisas de time. Dá uma passada no grupo aí, link na descrição. Beleza, galera, vou tá mostrando aí pra vocês aqui 19 itens grátis. O primeiro aqui, mano, vai tá ficando grátis por 30 minutos, que vai tá sendo o cocôzinho aqui, que é uma cabeça dinâmica pra você tá colocando na cabeça, beleza? Então já vou até tá pegando ele aqui, mano, obviamente. O próximo aqui é um ossinho também, beleza? Bem provável que isso aqui vai ficar pequeno e depois vai fazer uma cabeça invisível se você tampar. Tem aqui, mano, é basicamente um corpo, só que não vai tá usando mais o rosto de banana, beleza? Esse daqui é a mesma coisa, uma facezinha, mano. Esse aqui é um corpinho legal. Tem aqui o Classic Man, esse daqui foi lançado recente, totalmente de graça. A maioria desses corpinhos aqui não vai tá usando só o rosto também, beleza? Esse aqui é aquele bicho do Nub Nub, tá ligado? É o... não lembro, é o pinguizinho, mano. Aqui, ó, mais um aí também que não vai tá usando a face. Daqui também muito topzera, beleza? E aqui várias facezinha, beleza, mano? Aqui, ó, topzão, bonitão. Aqui, ó, uma cabeça de abóbora. Deixa eu pegar essa daqui antes que eu esqueça, né, mano? Que essa daqui é braba. E, ok, mais uma face aqui. Aqui, ó, esse panda aqui também vai tá ficando de graça. E esse aqui vai tá ficando de graça só por 15 minutos. Então vai tá ficando só até as 2 horas, beleza? Link de todos os interesses são. Deixa o like, inscreve, ativa a certificação. Fica aí, até o próximo vídeo e tchau! Tchau! Tchau!